História dos oito mestres e como eles foram salvos dos oito perigos Como o Digvarman foi salvo do perigo do fogo, o mestre Digvarman viveu no sul da Índia. Ele foi um grande renunciante e um mestre dos Pitakas, o qual tinha alcançado a realização através mantra de Yamantaka e o Tarabhava Tantra, no país de Vidarba no sul. Ele debateu com um não-budista mestre Gapurila o qual era um Brahmin, Digvarman venceu, e eles bem como todos os estudantes de Gapurila aceitaram a doutrina de Buda, quando Gapurila, junto com os Bhikshus, foram chamados para ensinar o Dharma no mosteiro. Os Tchikas atearam fogo no mosteiro. O mestre então orou para a venerável Tara e ela apareceu no céu. Um fluxo de água realmente caiu do céu e pôs fim ao fogo. Como Amarasinga foi salvo do perigo do fogo, o mestre Amarasinga foi escriba no emprega do rei. Ele tomou a ordenação e foi um grande teóricos. O qual era muito especializado no Abhidharma, ensinando ambos os veículos pequeno e grande, pela forma de utilização do Tarabhava Tantra, fez estar a sua deidade de meditação. Ele finalmente se estabeleceu no país de Malava no Oeste e ensinou o Abhidharma para muitos estudantes. Disse que ele viveu lá por 24 anos. Em determinado momento ele estava sempre cercado por 500 estudantes. Naquele tempo também viveu na área um malvado rei Naga, que fazia ocorrer temporais extremamente pesados. Estas águas das chuvas finalmente formando um caudaloso rio do mesmo tamanho do Yamuna. Quando este rio ameaçou inundar a casa do mestre e também muitas vilas na área, ele orou para Tara. Então ela causou que a inundação circulasse ao redor da casa do mestre e da cidade de Ujai. E muitas vezes no sentido horário, finalmente a água se fundiu com outro rio e destruiu a casa do rei Naga. Bem como a pequena cidade de Turchikas, Tara instruiu o mestre para compor uma chastra. Então ele partiu para compor a Amaracocha, um famoso léxico. O qual continua em uso nos dias de hoje por budistas e não budistas. O rei, do qual ele foi originalmente escriba, disse ter sido Vikramaditya Chandragutai, o qual reinou parte do norte da Índia de 375 a 414. Como Devasingha foi salvo do perigo do aprisionamento, o mestre Devasingha vivia como um Upasaka, um praticante leigo. Ele era conhecedor profundo dos sutras e dos ensinamentos do Abidharma de ambos os veículos pequeno e grande, e então se tornou um dos doutores do rei Shiryar Shadeva de Kashmir. Ele pregou o dharma e após ter feito reis, senhores, toda a sorte de brâmins na Kashmir, Lahori e Maru, hoje Rajasthan, terem fé no Buda Dharma, ele erige mais de 500 templos budistas. Nos países próximos de Kashmir, como Ghazni, ele ensinou o dharma muito vigorosamente que as religiões de turísticas e táticos, que eram seguidores do Islã, estavam grandemente em declínio. Um rei Taddi que atirou o mestre na prisão e disse a ele, se você renunciar ao seu refugio nas três joias e adotar a fé islâmica em substituição, tudo ficará bem, caso contrário você será executado. Contudo, o mestre replicou que para ele que não existe outro refugio a não ser as três joias, mesmo que sua vida esteja em perigo. Consequentemente ele foi colocado em correntes e atirado numa terrível masmorra, ele então orou para Tara, a qual era sua deida de pessoal meditação. E as correntes transformaram-se em uma guirlanda de flores, deusas apareceram e espalharam muitas flores e fragrância de palmadeira de sândalo e o som de música foi ouvido. Quando o rei chegou para ver o mestre, viu que ele não estava acorrentado, o rei colocou as correntes novamente e estas novamente se transformaram em guirlanda de flores. Após isto se repetir por sete vezes, o rei ficou atônito e finalmente transformou o mestre em seu objeto de veneração. Mas porque Devasinga ainda não tinha conseguido estabelecer decisivamente o Dharma naquele país, ele tornou-se desmotivado e retornou para Kashmir, como Sangamitra foi salvo do perigo dos bandidos. Sangamitra era um grande mestre da escola Vaibashika, uma das quatro grandes escolas de filosofia da Índia. Ele sonhou que uma deusa verde apareceu para ele na frente do Mune, o Buda e sua comitiva e disse o treine bem no grande veículo Mahayana. Em seguida ele foi para Kashmir e estudou ambos os sutras e os sistemas dos tantras do Mahayana completamente. Ele fez a venerável Tara sua divindade pessoal de meditação. Quando ele não encontrou nenhum lugar para estudar o Prajnaparamita em profundidade, ele foi para a Índia para tentar fazê-lo. Ele ouviu do mestre Vimukitsina do qual se pode receber estes ensinamentos. No caminho para lá ele foi capturado por bandidos que disseram, nós temos que apresentar uma oferenda à deusa Durga, o sangue quente de um homem recém-morto. Vamos fazer isto agora. Quando eles chegaram ao local de Durga, o qual era igual a um cemitério, Sangamitra orou para Tara. Então a imagem de Durga quebrou em centenas de pedaços. Com isto os bandidos tiveram grande medo e correram e o mestre ficou livre, como Subhazakirti foi salvo do perigo dos elefantes. O mestre Subhazakirti era um grande sustentador dos ensinamentos Vinaya, um especialista em todos os aspectos da disciplina monástica e regulamentos. Privativamente ele empregava a Tara Bhava Tantra e festar a sua divindade pessoal de meditação. Uma vez ele viajou do país central, Magadha, para a direção oeste. Numa colina ele erige um Vihara, um mosteiro budista, porque ele também ensinava o Dharma neste lugar. Finalmente um grande número de bhikshus reuniu-se lá. Neste país existia também um grande número de líderes garlog e invasores muçulmanos. Eles falavam, essas pessoas carecas de roupas vermelhas vêm aqui para nos causar males. Nós devemos destruí-los todos. Eles vieram com um exército de trezentos elefantes. O mestre orou para Tara, a qual aconselhou-o jogar a água na direção do exército que avançava. Isto causou aos elefantes muito medo e eles não podiam mais ser controlados. Em lugar disso, os elefantes viraram e todos retornaram para o lugar de onde vieram. Como Budadasa foi salvo do perigo dos tigres, um mestre de nome Budadasa foi feito abade de Danapurim, provavelmente a grande universidade monástica de Odantapurim. Em sua jornada ele chegou a um vilarejo deserto no qual viviam muitos tigres. Tendo perguntado sobre isto, foi-lhe dito, todos os dias os tigres devoram muitas das pessoas que moram aqui. Não mencionando outros seres, isto fez surgir no mestre uma grande compaixão. Quando ele caminhava na estrada, todos os tigres vieram em sua direção. Ele orou para Tara e aspejou água sobre a qual ele tinha recitado o mantra de Tara. Isto fez os tigres tornaram-se pacíficos. Eles pararam de causar dano aos seres. Pararam de comer e finalmente morreram. Uma chuva de flores indicou que eles tinham tido o renascimento no reino dos deuses. Como Trihatnadasa foi salvo do perigo das cobras. O mestre Trihatnadasa era um estudante do mestre Dignaga, um seguidor de vaso bando e um dos grandes lógicos indiano, autor do Pranama Samutaya. No tempo que ele viveu no país de Udivicha, Atua Orissa, veio do leste uma feroz cobra venenosa que saiu do oceano. Ela devorou muitos elefantes e pessoas. Quando a cobra estava perto da cidade de Uticala, um mestre viu que muitos seres iam ser prejudicados. Então ele orou fervorosamente para Tara. Ele espargeu semente de mostarda branca sobre ela e falando o mantra da Tara disse, Embora você deve ser o senhor de todas as cobras neste mundo. Esta é uma ordem daquela que tem compaixão. Deixe em paz e volte para seu reino subterrâneo. Assim que ele falou estas palavras, a cobra girou e retornou via rio Ganges para o oceano. Como Dinnanadeva foi salvo do perigo dos espíritos malignos. O mestre de Ninnanadeva foi estudante de Shantideva, o famoso autor do Bodhichari Avatara. Por um longo tempo ele viveu e estudou no país de Trimala no sul da Índia. Finalmente foi indicado para ele. Agora você deve ir agora para Imavati e meditar. Então ele partiu para o norte. No país de Tiro ele fez tudo o que foi necessário para beneficiar os seres de lá, numa certa área deste país. Num vilarejo do povo de Tara, os quais ainda povoam partes do sudoeste do Nepal. Lá apareceu um espírito malevolente do tipo Brahma-Rakshasa. Desde os mais velhos do vilarejo até os trabalhadores dos campos. Todos morreram ao mesmo tempo. Neste mesmo dia o mestre chegou lá. Um vetala amedrontador, um cadáver reanimado, veio correndo em sua direção. O mestre Brahmin do Suakila, uma adaga ritual, sobre a qual ele tinha recitado o mantra da Tara. E esta penetrou no crânio do vetala e isto fez ele entrar em colapso. Então ele entrou no vilarejo e orou para Tara, a qual causou uma chuva de néctar que podia reviver os mortos. Maioria da população da vila voltou para a vida. Histórias da obtenção dos oito cides que ainda não haviam sido alcançados. Cide das pílulas. Um bicho que praticava Tara como sua deida de pessoal saiu para mendigar para que ele pudesse um dia construir um monastério. Um Brahmin deu a ele uma medida de jian. Isto ele aceitou. Em um templo de Tara, e fez pílulas de disto, a substância que sobrou ele colocou no sol para que o vento, que carrega partículas de ingredientes tais como ouro e ervas pudesse tocá-las. Quando ele repetiu mantras pela duração de uma sessão, fogo flamejou do centro de uma pílula particular. Ele sempre a carregou em seu corpo e um dia, Quando ele pensou nas cidades dos trinta e três deuses, ele de fato chegou e te lá e lá permaneceu por doze anos. Cide do domínio sobre os mundos subterrâneos disse que um fazendeiro que tinha Tara como seu principal protetor, estava cavando a terra e estava bufando e soprando. Uma porta para os mundos subterrâneos se abriu e então ele chegou até o mundo dos Nagas. Lá ele bebeu do néctar deles e seu corpo se transformou num corpo de arco-íris. O Cid dá invisibilidade por vinte e nove noites. Uma iogne queimou muitos cadáveres num local de cremação. Enquanto fazia isto, constantemente ela repetiu o mantra de Tara. De repente no meio de todas as cisas uma luz brilhou. Ela colocou alguma dessas cisas em seus olhos e ali mesmo e então se tornou invisível entre seus companheiros. Cid de viajar pelos céus um upazacá que havia escolhido Tara como sua deida de pessoal foi para um local de cremação, juntamente com alguns companheiros, quando um vetala assustador apareceu. Todos os seus amigos entraram em pânico e fugiram. O upazacá, entretanto, pensou em Tara e subiu nos ombros do vetala. O vetala mudou sua forma e ficou com três braços, três pernas e três cabeças. Ele então demonstrou o poder mágico de ser capaz de cruzar os mares com um braço e uma perna, o interior da terra e das montanhas com outro braço e perna, e os céus com um terceiro braço e perna. Cada uma das três faces disse para ele, Grande herói, o que você deseja que eu faça? Pelo caminho dos céus eu posso ir para os reinos dos deuses. Pelo caminho subterrâneos eu posso ir para o reino dos azurras. Pelos mares eu posso ir para os reinos dos nagas. O que quer que o upazacá ordenasse aconteceria de acordo. Entretanto, o upazacá era dotado de um intelecto um pouco limitado e disse, Isso não é o que eu quero, me deu um tesouro de joias. O vetala respondeu. Então você quer ir para as montanhas azuis? Instantaneamente eles chegaram lá e o vetala apontou para um vasto tesouro de joias. É dito que enquanto o upazacá viveu ele foi mais rico que um grande rei. Cid da força vital, um praticante de tara sentou sob uma árvore bimpala e repetiu seu mantra. Em uma manhã ele viu diante dele uma estrada onde ele não havia estado antes. Ele se levantou e percorreu esta estrada. Depois de um tempo, no meio de um bosque agradável, ele viu uma casa dourada. Ao entrar ele encontrou a Iakishainikalika, uma servente do Iakshanada Kubara. Ela estava adornada com todo tipo de ornamentos e seu corpo era de um indistinto colorido. Ela disse, o sadaká que veio até aqui, prove deste elixir. Então ela deu a ele o frasco do qual ele bebeu por um mês. Consequentemente seu corpo se tornou libertado do nascimento e da morte. O Cid da espada, um fiel upazacá que tinha feito de tara sua deida de pessoal, encontrou uma espada magnética em uma de suas viagens. Como ele viajava enquanto repetia o mantra de tara, saiu fumaça da espada. Quando ele repetiu ainda mais mantras, chamas framejavam dela. A partir de então ele teve a habilidade de ir onde ele desejasse. A cada dia ele foi para o reino dos deuses, nagas e não humanos. Nestes lugares, ele foi agraciado com todos os tipos de riquezas e as apresentou como oferendas para a sanga. Muitos anos depois ele foi para a terra dos vidiandaras. Cid do elixir da juventude certo Bikshu sir combalou um templo de tara por três anos. Consequentemente um jorro de elixir que se assemelhava ao leite fluiu da mão da estatua de tara que concede os desejos. Ao beber dele, ele se tornou livre do envelhecimento. Diz-se que ele viveu por trezentos anos mantendo a aparência de um jovem de dezesseis anos. O Cid da riqueza Umupazaka vivia em um templo de tara e orava para ela. Em uma manhã enquanto ele estava oferecendo prostrações em frente da tara no templo, um jarro, Ertemvarijug, surgiu abaixo dos pés de tara. O quer que ele desejasse saia desse jarro em quantidades inexauríveis por trinta anos, então ele proveu o sustento de quinhentos biktos. Desde o passamento do Aryanagarjuka até a chegada do rei Darmapalá, houveram mais cinco mil que obtiveram Cid tendo fé em tara. Foi dito que muitos deles obtiveram Cid se apoiando exclusivamente no Tara Bhava Tantra, tudo mencionado aqui diz a respeito ao princípio da disseminação deste Tantra da Tara. Como houve o declínio do Tantra por um tempo, rever não conseguia entender o sentido, alguns dizem que isto aconteceu durante a última parte da vida do rei Darmapalá. Iniciado por alguns biktos que eram muito versados nas escrituras e na Yana, outros dizem que isto aconteceu logo depois de sua ascensão ao trono. Entretanto é óbvio que isto aconteceu depois do passamento de Budhajnana, então a hipótese anterior esta correta, independente de como tenha sido. Tendo visitado todos os lugares no Império sob o Sol onde haviam escrituras do Mantra secreto a serem descobertas, depois de terem examinadas cuidadosamente. Ele soube tudo sobre como as instruções orais dos Tantras seriam implementadas, por causa das peculiaridades dos tempos. Parecia que os ensinamentos do Mantra secreto não estavam sendo praticados tão secretamente quanto antes. O estudo, instruções e meditações dos Tantras Mahayogas em público foram sem dúvida disseminados, portanto ele proclamou que se deixa aqueles que estão selados com as palavras Vajá, tais como o Tativa Sangraha, serem ensinados extensivamente, aqueles ensinamentos muito secretos que contêm palavras contraditórias. Não poderão ser ensinados de agora em diante. As escrituras e manuais de muitos Tantras foram reunidas e guardadas em embalagens feitas de sete substâncias preciosas. Estas então foram colocadas em oito grandes caixões dourados que por sua vez eram colocados dentro de prateados, etc. Todos eles foram então escondidos no cemitério de Sitavana, entre estes Tantras. ETC, havia muitos Chirierukatantras, muitos grandes Tantras tais como Makala, Tarabhava, Kandramarra, Roshana e Okatupita Kamavali. Assim como quinhentos ou até mil pequenos fragmentos de Tantras trazidos pelos Siddhas, disse que o estudo deste Tantras foi interrompido nesta época por um tempo. Como o Tantra foi disseminado um tempo depois antes do mestre Tilipa, Seratilopa, ter alcançado o Siddha, ele uma vez residiu no monastério no leste, lá existia uma estatua do Senhor dos Munis. Abaixo dos seus pés repetidamente radiava uma luz, algumas vezes o som da música era ouvido. Quando Tilipa começou a escavar, os Tantras de Tara finalmente saíram luz. Contudo neste tempo ele não encontrou alguém para lhe dar a iniciação. Mais tarde, quando ele alcançou o Siddha, ele foi para Odiana no oeste. Então ele encontrou uma mulher de corpo verde e escuro que tinha todas as características de uma Dakini. Ele fez sinais e gestos e ela respondeu de forma correspondente, após ele ter pedido iniciação. Ela se transformou na deusa Tara e conferiu os poderes para ele. Tilipa ensinou o mestre Naropa. Ele instruiu Dumbipa, Kanakashiri e Takinagapa. Dumbipa passou o Tantra para o jovem Kuzala, que deu-o para Azitagana, que deu-o para Jananamitra. O Mahasida Shantiguta recebeu-o dele. Meus três gurus receberam-no deste mestre. Lila Vajja pediu instruções para Tilipa e por sua vez pediu o mesmo para Raulaguta. De Pancarashiri de Nana pediu instruções para o primeiro e por sua vez foi solicitado por Madhyamasinga. Tarashiri Mitra recebeu-o de Madhyamasinga, então se seguiu um após o outro, Sangashiridhatnadkvaja, Nayakashiridsharmashiridshakiyahishita, Sujata, Budashiribhadra, Dinanahatina. Dinanahasyani Hattiguta, ele por sua vez passou a transmissão para Shantiguta, além disso, também Kandapa, Prikapa, Udupe Raja. Aribanjapa e Azitagana foram excelentes na prática e divulgação deste Tantra. No topo destes, o Tantra também foi passado para Kanakashiri, para Loka Prada e Dharmakara Shantibem como para outros. Takinagapa passou o Tantra para o Acharya Mandurapala. Em conformidade, muitas linhagens o desenvolveram desde então. Mais tarde, todos estes vieram juntos com o Mahasida Shantiguta sozinho. A partir dele, eles espalharam distante e largamente, algumas histórias dos antigos detentores das linhagens. Algumas destas histórias dos mestres eu já havia explicado em outros lugares. Um pode ler sobre elas lá. Deixe-me contar aqueles que ainda eu não havia mencionado antes. Kanakashiri não é o Nepal Kanakashiri, mas o nascido em Magadha. Ele recebeu a ordenação do praticante Kuru Kuli. Na Universidade Monástica de Vikramashila ele estudou os Ultras e os Tantras, bem como todas as ciências com grande habilidade. Em Bengal ele recebeu a iniciação de Guiazama Jadjumpandita chamado Dharma Mitra. Embora ele tenha meditado e repetido o mantra por sete anos, nenhum sinal positivo ocorreu. Ele parou a meditação e foi levar a vida como queria. Uma noite uma mulher apareceu em seu sonho e revelou que ele deveria ir à presença de Shiri Naropa. De Naropa ele pediu a iniciação de Chakra Sanvara e espontaneamente produziu nele uma boa concentração meditativa. Após ter meditado por seis meses ele contemplou a face de Chakra Sanvara. Ele ficou os próximos sete anos com Naropa e ouviu inúmeros tantas. É dito que ele particularmente tornou-se qualificado nos tantras de Chakra Sanvara, Katupta e Tarabhava. No tempo do rei Nipala ele competiu em habilidades mágicas com um seguidor de Ishivara, chamado de Kazamaadeva. O Tirtika desenhou uma mandala com círculo de dois metros de diâmetro no ar, colocou dentro um vaso, um mestre, contudo, com um punhado de sementes de mostarda branca. Destruiu o círculo e vaso caiu quebrando-se. Então o mestre fez uma estatua de Tara no ar com a altura de uma palmeira. Ele mesmo veio e jogou a imagem abaixo e novamente construiu. Ela não pode ser jogada para baixo por ninguém que deseja-se, nem pelos não budistas mantras, nem queimadas por setas ardentes ou coisas semelhantes. Então o mestre ganhou a competição. O rei convidou-o para lecionar em Vikramashila, como um especialista em tantra mãe. É dito que ele contemplou a face de Tara, através de ritual de mutua subjugação, baseado no mantra de Tara. Ele pacificou forças litigiosas oito vezes. Kandapa foi um iogin budista que parecia ter o intelecto embotado. Ele pediu iniciação e a permissão para a benção do Tara Bhava Tantra de Naropa. Tendo meditado sobre as nove deidades da mandala como Eruka por doze anos, ele contemplou a face de Eruka e Tara e obteve o SID. Ele era capaz de viajar uma distância de 100 e o já nas 800 quilômetros. Num único instante, neste tempo existia um rei mongol e um indele. Quando o rei reconstruiu seu palácio, o mestre estava nas proximidades e fez uma roupa de retalhos. Quando a construção estava completa, o mestre rasgou a roupa de retalhos e o palácio foi completamente destruído desde suas fundações. Isto aconteceu por três vezes. O rei que ouviu rumores chamou o mestre até sua presença e atirou-se ao chão diante dele. Disse que mestre fez o rei fazer quatro promessas. Um, não causar dano a nenhum templo budista. Dois, todos aqueles que vivessem no palácio teriam que abandonar matar. Três, dar esmolas aos monges budistas. E quatro, oferecer diariamente louvores e cantos aos nomes de Buda. O nome para o tipo de patchwork foi mencionado posteriormente. É Kandari, por isso o Cida tornou-se conhecido como Kandapa. Por longo tempo ele trabalhou para o benefício dos seres. Ele finalmente foi para o reino das Dakines em seu próprio corpo. Agora para Tak-Nagnapa. Tak-Nagnapa significa alguém que viveu vários significados enganadores. Disse que ele era de uma casta inferior dos bárbaros. Nagnapa significa grande e forte. Assim as pessoas da casta Tak eram altos e fortes. Eles eram assim chamados. Tak-Nagnapa vivia como um yogin. Ele havia solicitado o evaja de um estudante de Durjaya Chandra. Por quinze anos ele meditou num ponto único perto de uma montanha chamada Nila, no sul. Mas nenhum único sinal de sucesso ocorreu. Orando para ter maior sucesso na vida futura. Ele jogou-se em uma profunda grota. Mas ele saiu ileso. E uma voz do céu disse. Naropa aceitará você. Imediatamente ele foi até Naropa e seguiu. Após ter pedido a ele a iniciação de evaja. Naropa disse. Você não realizará evaja. Você deve praticar chakra sanvara. Portanto você precisa da iniciação de sanvara. Tak-Nagnapa defendeu com Naropa. É extremamente difícil solicitar chakra sanvara. Alguém precisa oito vezes mais coisas que outras mandalas e presentemente eu não tenho nada. Também eu não sou muito inteligente. Eu não tenho habilidades para estudar outra mandala extensiva. Então Naropa deu a ele a iniciação do Tantra de Tara. Bem como instruções completas de sanvara em união invertida. Através da meditação de único ponto ele obteve altíssimos sids. Uma vez quando ele veio para prostrar-se diante de Naropa. O qual presidiu um ritual de ganha chakra acima da linha da cabeça. Ele demonstrou vários poderes miraculosos. Fogo flamejante de seu corpo. A terra tremeu e finalmente ele tornou-se invisível. Contudo. Porque ele não tinha trabalhado pelo benefício dos seres até este ponto. Ele não foi contado entre os quatro cidadiscípulos de Naropa. Mais tarde chegou um estudante de Abayakara de nome Mandirapala. Ele era um bom yogin. Durante um mês Takenagnapa revelou sua forma corpórea e conferiu sobre ele a iniciação da Tara. Bem como as explanações e instruções sobre os tantras de Tara, Mandirapala meditou meticulosamente e vigorosamente e adquiriu sids depois de somente seis meses. Disse que no seu final e foi para o reino dos Nagas, ele também teve quatro estudantes. Mesmo que havia dois ou três detentores de linhagens que receberam instruções e transmissões do Tantra desta linhagem, eu não ouvi suas historias em detalhes. Lilavaja foi um Kishatriya. Quando ele foi para Magadã uma vez e lhe fez algo, no seu caminho ele viu um yogin sentado sob uma árvore. Ele sentiu tamanha devoção e acreditou e prostrou-se diante dele. Depois ele retornou para seu próprio país. Ele ficou profundamente magoado porque encontrou sua esposa tendo um caso com outro homem. Por isso ele voltou para Magadã para aprender o Dharma. Debaixo da árvore ele encontrou o mesmo yogin de antes. Este yogin era o grande Siddhartha Lipa. Dele ele recebeu primeiro as benções e inspiração e em seguida iniciação e instrução. Depois de pouco tempo ele atingiu a realização. Ele fez, assim se diz, ele trabalhou em benefícios dos seres algumas vezes tocando falta e exibindo um comportamento louco. Eu não ouvi sua história em detalhes. A história de Dipankara é bem conhecida. Você pode ler sobre ela em outro lugar. Madhya Amasingha foi um estudante de Dipankara, o qual era versado na linguagem lógica e nos sistemas de sutras. Ele também era especialista no Tantra de Tara, mas não conhecia outros tantras. Seu poder era óbvio. Quando ele foi para o leste da Índia, atravessar o rio Ganges não foi obstáculo para ele. Ele cruzou o rio como se estivesse numa planície. Além disso, ele era capaz de dar ordens para cobras venenosas, tigres, etc. Tarashiri era o rei entre os debatedores. Disse sobre ele que em Magadá ele saiu vitorioso de debates com Tirtika por três vezes. No sul do continente ele refutou os chavacas em debate. E em Kashmir ele venceu todos os estudiosos budistas e não budistas. Ele se tornou o professor do rei de Kashmir e com o mantra da Tara ele subjugou o rei Ghazni e converteu-o para o Budadharma. As histórias dos mestres Sangashiri e Atadarmashiri eu não tenho ouvido. Shakyahaktita nasceu em Singhala. Primeiramente ele foi um sendapashavaka muito sabido no seu sistema. Em Aripuja, a cidade dourada que era no país de Hakang. Ele ouviu muitas explicações sobre o Prajnaparamita, bem como o mantra do mestre Dharmashiri. Ele tornou-se particularmente versado nos tantras de Evajan, Chakra, Sávara, Tarabhava e Maakala. Disse que ele viu a face do Eruka. Usando o mantra da Tara ele suavizou Maakala. Para Maakala ele manifestou-se na forma de um Upazaka negro. Ele trouxe o que quer que Maakala havia pedido de uma distância superior a Semiojanas, 750 quilômetros. Quando um certo rei de nome Shangala-Raja armou um exército para destruir a cidade de seus templos. Shakyahaktita arremessou uma tríxula, o emblema de Maakala e então o palácio do rei. Que ficava a um mês de viagem de distância, a tríxula colocou abaixo o teto e destruiu-o. Nesta época ele possuía muitos poderes mágicos. Sujata era o abade de Dandapur e Vihara no Camboja. Antes de receber a ordenação ele era Kishatra. Ambos Buda Shiri Badra e Jananahatna visitaram este país. Jananahatna nasceu nesse país e recebeu a ordenação de Jinanahatna. Ele era versado em muitos tantras e ambos os mantras secretos externos e internos. Ele era especialmente versado no tantra da Tara e adquiriu poderes mágicos durante a última parte de sua vida. Ele viveu no Nepal e reinou a conduta iógica. Através de uma consorte tipo Padmini, ele adquiriu sídio. Ele era dotado de muitos sinais notáveis. Ele conseguiu, por exemplo, fazendo uma única medida de arroz e de um único jarro de vinho ser suficiente para servir 200 sadakas tântricos abundantemente durante festa de Gana Chakra. O mestre Hattiguta veio do Nepal para receber iniciação e transmissão de vários tantras, entre eles o tantra da Tara, o tantra de Maakala, o Sanvarodhya e o Karakulikalpa. Além dos muitos tantras que ele ouviu de Jinanahasyana, Jivasyana, Shiritanupala e Jitipala, ele ouviu este um em particular de Jinanahasyana. O Siddha Prikapa recebeu todas as iniciações e instruções orais do Siddha Kandapa, então ele praticou por um longo tempo. Finalmente ele erigia uma mandala de flores de esprica e exercitava-se lá em pratica. Uma das flores ficou por 12 meses inteiros sem murchar. Uma noite esta particular flor ardia em chamas. Carregando-a sobre seu corpo ele adquiriu sídios ordinários e pode viajar para submundo sem obstáculo. Disse que Dupi Raja pertenceu à casta dos lavadores e adquiriu sídio. A história de Ari Banjapa foi contada para mim. Lokapradapa foi um bandita da casta Kishatra. Seu mestre principal foi Kanakashiri, concernente ao mantra secreto do Dharma. Ele era muito versado somente no Tara Bhava Tantra. Ele se estabeleceu em um parque abandonado no país de Gujirata. Por seis anos ele foi assistido por uma mulher praticante de mantra. Apenas através de meditação para desenvolvimento e aperfeiçoar o processo de Tara, ele recebeu profecias de Dakines. Então junto com doze consortes ele treinou por seis meses na pratica Vídia com Eogin e desenvolveu os sídios que aspirava. Uma vez quando morava neste mesmo lugar, o rei Galog desse país. Veio em um tour de inspeção em suas províncias. Ele viu que o lugar de residência do mestre era muito agradável e inquirio como ele podia viver ali. O atendente do rei disse. Um venerável senhor budista vive aí. Então quando o rei tentava confiscar a propriedade, tudo se queimou em chamas. Dentro e fora, o rei e sua comitiva ficaram atônitos. Eles compreenderam que o mestre tinha poderes e suplicaram a ele. O fogo então diminuiu. O mestre disse então. Você estará bem se mostrar respeito aos budistas. Caso contrário, você será destruindo neste exato momento. O rei então tomou o compromisso seu e de seus descendentes de mostrar respeito aos budistas. Desde esse tempo eitio presente, os reis e seu país têm tido um comportamento respeitoso para com os budistas. Embora eles sejam da raça Galog muçulmano, anteriormente existiam poucos budistas no país. Mas este rei erege o oito vi raras mosteiro. Desde então, até o presente, a doutrina de Buda tem se espalhado mais e mais nesse país. Quando esse rei desenvolveu a fé em Buda, os mestres muçulmanos, chamados Cádese, atearam fogo na casa do mestre. Com um simples olhar, ele petrificou-os e eles ficaram todos inconscientes, como após três dias eles não tinham retornado deste estado. O mestre reviveu-os tocando um sino. Sendo movido pelos apelos de seus parentes, com medo da punição do rei, eles fugiram de volta para seu país que estava situado longe no oeste. O mestre destruiu todos os lugares dos muçulmanos, suas mazitas, mesquitas, simplesmente com um punhado de semente de mostarda branca, e ergueu estupas budistas em seu lugar. Ele também ergueu-se em Templo da Tara. Ele conferiu sobre o rei a iniciação na Mandala de Ashivar na Padma na Arta Ashivara e erigiu um templo para a pratica do mantra secreto. Anteriormente existiam muitos brâmins e tirtikas sobre este rei. O seu próprio local de oferendas era um garlog-katsis. Existiam cerca de mil proponentes a mestre muçulmanos. Mas apenas vinte monges budistas, diz-se que enquanto o mestre viveu lá, todos os muçulmanos desapareceram e o rei convidou muitos mestres budistas. Isto causou um aumento dos bichos para dois mil. Um dia quando houve uma grande fome no país, o mestre fez com que um grande tesouro de grãos emergisse do solo, do qual todos no país receberam sem col. Ele tomou uma guirlanda de perolas do reino dos nagas e yaksas e deu uma para cada pessoa pobre. Por três anos ele deu comida para eles, no valor de uma tola, a cada dia, finalmente. Tendo sido encontrado o corpo de uma menina morta numa ilha perto de Drávida, ele praticou a transferência de sua consciência para ele, por causa de seus poderes sobrenaturais. Seu corpo não se decompôs mas foi colocado numa estupa com uma porta, também enquanto em Drádiva ele praticava incansavelmente. Oito de suas estudantes mulheres alcançaram o corpo imortal livre do envelhecimento. Por isso elas veneravam seu prévio corpo. Ele entrou nele novamente por 60 anos e por 10 anos e trabalhou para o benefício de certos afortunados seres, tendo mudado seu corpo por seis vezes a cada três anos, ambos, seu corpo. Assim como sua hoste de consortes tornaram-se invisíveis, ambos Tarashiri e Mitra Dharmakarashanti receberam o Tantra deste mestre. Embora Suryashiri disse que Dharmakarashanti foi um dos famosos oniscientes desta era de conflito, ele não me contou sua mestre junto com um realizado Lok Prada. Compôs Sadhanas Sinopses do significado dos Tantras Manuais da perfeição no processo meditativo Manuais de iniciação E liturgias de oferendas queimadas Um comentário de Naraditya segue sua tradição. Mais tarde, quando a transmissão e explicação deste Tantra tinha tornado muito rara, o mestre Shantipada divulgou amplamente, Também eu, afortunadamente fui dotado de alguns prévios méritos. Tenho recebido deste lado dos Himalaias Deste modo de re sendo de Shantipada Instruções sem engano, Os quais eram ensinamentos exclusivos da boca do meu Guru. Bem como dois comentários e oito pequenos tratados, Esta origem do rei de todos os Tantras Mãe de máxima profundidade, O Tarabhava Tantra, Escreveu em acordo com as instruções do Guru. Foi composto pelo vagabundo Taranta, Falando no meu trigésimo aniversário, Enxodraser Dogshin, Possa a felicidade e o bem-estar crescer, Tudo o melhor, Sobre o desejo do vem, Que abitenga rimposte de traduzir Do tibetano para o inglês, Sobre o brilho dourado de Vayan Blumat, Novi Haravon Ben Shinfusog Darjeeling, Para a auspiciosa ocasião da celebração do seu 80º aniversário, Porcheira Bidrimi, Thomas Rote, Fevereiro, Março de 2011, Katmandu. A Katmandu. Obrigado.